Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Muito boa noite a todos. Nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do painel aqui na TV Erechim. Em pleno inverno, em plena pandemia ainda. Já há mais de ano e meio que estamos nesse processo. E a gente sempre faz uma referência aqui. Queremos renovar os nossos sentimentos a todas aquelas famílias, a todas aquelas pessoas que sofreram perdas irreparáveis por conta deste vírus que assola o mundo inteiro. Então, aceitem a nossa solidariedade uma vez mais. Enfim, esperamos que a vacina avance e que a gente também possa começar a ver uma luz no fim do túnel com vistas a dias melhores. Não tem nada a ver com política, a política. Não tem nada. Nós estamos falando única e exclusivamente com relação à saúde das pessoas. E a tranquilidade das famílias. Porque pode não ser eu, mas de repente pode ser um familiar. Então, a coisa é complicada mesmo. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. E Cicrete, traga a sua poupança para Cicrete e veja como é mais negócio poupar aqui. Bom, eu recebo com muito prazer hoje aqui duas pessoas que eu tenho um carinho especial, até porque a gente tem uma convivência um pouco mais aproximada por questões do ABC, do ABC, que começou lá, que são as letras, que acabaram, o destino acabou nos aproximando um pouquinho mais e ambas fazem parte da Academia Erechimense de Letras, que é a Lúcia Balvede Palhosa, que é a presidente da Academia Erechimense de Letras, e o Neivo Zago, que é também da Academia Erechimense de Letras, mas é professor, professor de línguas, é professor de inglês, inclusive, e um articulista, quanto mais, de um jornal aqui da cidade. Sejam muito bem-vindos aí. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Me permita chamá-la de presidente. Certo. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Eu é que fico bem feliz com o convite do Odi, mais uma vez, com a presença do meu colega de muitas e muitas jornadas, Neivo, e jornadas muito diferentes, todas, né? No magistério, principalmente, mas não apenas no Endaraula, o, assim como o Odi também, nosso colega de magistério, e ele não referenciou o nome, mas na Academia Erechimense de Letras, ele também faz parte, né? É nosso confrade de academia. Neivo, também, olha, prazer em recebê-lo aqui, porque eu acho que é a primeira vez, né? Peço escusas pelas vezes em que não te chamei, mas nunca é tarde pra se arrepender e pedir perdão. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Odi, e obrigado, Heitor, também, e o William, nas câmeras, pelo convite, e a oportunidade de estarmos aqui para nós dialogarmos, né? E debatermos uns assuntos tão importantes que dizem respeito à leitura e à escrita, que, na verdade, é o nosso métier, é o nosso instrumento de trabalho, né? Já que foi referido aqui, magistério e tal, vou contar uma passadinha sobre, assim, como é, como está sendo pra vocês esse período de pandemia, alguns, a URI, até onde, eu sei, já retomou o seu processo de aulas, enfim, mas como é que foi esse interregno todo e essa adaptação, digamos, a um novo processo, a um novo modelo? Então, eu vou falar alguma coisa, talvez, com relação à URI, né? Nós trabalhamos, eu lembro bem, era março, meados de março, nós apenas havíamos iniciado as aulas e, de repente, veio aquela, não, porque nós vamos ter que nos distanciar um longe do outro. Uma coisa inacreditável, porque eu disse, nossa, eu trabalho sozinha numa sala grande? Que absurdo! Eu não vou ficar em casa, não vou deixar de trabalhar. Eu disse isto e 12 horas depois eu fiquei em casa. E a URI se adaptou, não é que se adaptou, mas entrou no esquema das aulas virtuais imediatamente. Foi um período totalmente diferente, porque eu tenho colegas, por exemplo, que transformaram uma parte da casa como um lugar destinado para dar aula. Eu tenho colegas que pintaram uma parede da casa que serviu de fundo para servir de quadro para as aulas serem dadas. Com os alunos também, eu vi de perto isto em casa, com os meninos, os meus netos em casa, o tempo todo, eu tive uma preocupação muito grande com os adolescentes nesse período. Passaram, num período que eles já começariam a sair com amigos, em horários mais liberados, tudo isso foi modificado. Então, para mim, esse período no início impactou bastante, principalmente no início. Nos primeiros, das primeiras semanas, ah, está sempre naquela, 30, 40 anos indo para a escola, tu até arruma rapidamente o que vai fazer em casa. Até para a organização da casa, eu não me lembro, desde que eu casei, que eu tenha ficado tanto tempo em casa como fiquei nesse período. Mas depois que tu começa a ficar um tempo todo, não conversar mais com as pessoas, com os colegas, o impacto foi bem grande. Professor Neivo, o senhor já está mais ligado diretamente à sala de aula, ao aluno, enfim. Como é que foi esse processo? O senhor parou literalmente ou retomou nesse sistema também? Como é que está? Na verdade, eu sempre falo para as pessoas quando perguntam, né, a respeito, eu digo que eu sou aposentado, mas não inativo, né? Quer dizer, aposentado é da sala de aula, mas a gente tem tantos afazeres, né, não precisa nem procurar trabalho e serviço, é só a gente fazer uma leitura de mundo, né? E antes de ler o mundo exterior, o exterior tem um pensamento que diz assim, antes de mudar o mundo, dê uma volta na sua casa, né? E há muito o que fazer na casa da gente, começar pela biblioteca. E trabalho voluntário também, eu tenho duas, três frentes de trabalho voluntário, então eu não precisei passar por esse estresse de adaptação nesse modelo de aulas online, né? E eu, particularmente, sou meio assim, relapse, se arrediu em relação a essa tecnologia de fazer aulas à distância, né? Distance learning, como diz no inglês, né? Que uma oportunidade a gente viu lá no estado de Nova York, a primeira apresentação de uma aula à distância, né? E eu acho que isso perde muito o contato, né? O face to face com as pessoas. A aula presencial é totalmente diferente do que uma aula à distância. Fico feliz por, nesse sentido, não ter que enfrentar essa situação de... Muitos professores realmente foi crucial, né? E a maioria, ou ao menos alguns, né? Reportaram que não tem nada a ver com a aula presencial. Mas as aulas presenciais já foram retomadas por uma escola pública, sim? Sim, parcialmente na escola pública. Sabe, o de que a gente não acompanha muito, assim, quando você não tem mais o interesse, você não está envolvido, né? No contexto. Então, a gente não acompanha. Eu, particularmente, acho que as aulas não deveriam ter sido interrompidas por tão longo tempo, né? É muita controvérsia, né? Nessa pandemia, muita controvérsia, desde a origem do vírus, aquela história de tratamento preventivo, não, né? Usar máscara, não. A gente ouve, né? A, B e C, relatos, então... E muita gente vai na chutologia, né? Vai na achologia. Então, sinceramente, eu acho que... Então, eu não me preocupei muito exatamente porque eu não estive envolvida nesse contexto. mas é um atraso muito grande, né? É um atraso muito grande porque a escola, mesmo que a escola possa ser criticada, né? Que se atribui a ela uma série de deficiências de ensino, de aprendizagem, que nós não ensinamos português adequadamente ou os alunos não aprendem e da mesma forma matemática, né? Mas eu acho que a escola ainda é insubstituível, mesmo, principalmente, levando-se em conta o aspecto da sociabilização da criança, né? A gente vê agora ainda na URI, como a gente vê aquele burburinho daquelas crianças, né? Que eu tenho mais contato em outras escolas. E até... até eu tenho um sobrinho neto que começou a crechezinha, né? Então, como ele muda, né? Com seus dois anos e pouco, indo, por exemplo, à creche, né? Isso quando ele pode, por causa do frio, etc, etc. Mas como é importante. E não tem ensino à distância, né? Não tem distance learning, não tem mágica nenhuma que substitui a escola. Que bom! Que bom senão... Por um momento, era o que se apresentava, era o que se poderia fazer, né? Mas nós enfrentamos isso em qualquer situação, por exemplo, a sistematização dessas atividades. A distância... Já se tem muitas vezes dificuldade, e eu não digo que o problema seja só do aluno, o problema pode ser do professor também, tem-se dificuldade na sala de aula de que o aluno permaneça ao longo tempo atento a gente, sem que se mude de atividade. Imagina passar de uma hora para outra crianças ou adolescentes não tendo quem cuide do horário deles, porque os pais também tinham que trabalhar, né? E esse isolamento, essa solidão das crianças, dos jovens, teve um lado que eu acho que pode ter sido interessante. Quando os pais puderam fazer isso, e nem todos os pais puderam, o acompanhamento, ver mais de perto o filho. Eu acredito que nem os pais na vida trabalhando pudessem ter ficado tanto tempo com os filhos em casa, né? Daí nós vimos assim que em termos de tecnologia, não só os jovens tiveram que se aparelhar, mas também as pessoas de mais idade. Nós entramos ali numa questão da tecnologia. Veja, um dia antes a gente brigava para que eles não permanecessem tanto tempo no computador, nas redes sociais. Um dia depois, eles tiveram que ficar nisso. Então, é. teve um lado que nós vamos olhar como um lado interessante. Quando nós fazíamos na universidade, qualquer semana acadêmica ou qualquer evento, a grande dificuldade que nós tínhamos era de trazer palestrantes. palestrantes, porque ou eles queriam vir de avião, né? Então, o nosso acesso se tornava mais difícil, o próprio valor que o palestrante cobrava. E nesse momento, nós tivemos que até ter cuidado para nós não passarmos os dias nas redes sociais da quantidade de palestras e aulas online que nós tínhamos. Então, essas oportunidades, eu acho que foram muito grandes na pandemia. Só que nós não estávamos, talvez, preparados também para aceitar que nesse momento é como quando alguém diz que vai fazer língua estrangeira online. Ou, então, ensino à distância. Já havia, né? Nós já tínhamos cursos superiores à distância. Uma pessoa que é bem sistemática, disciplinada, ou organizada, ela, principalmente quando é a sua segunda graduação, eu acho que ela vai bem, vai adiante. Mas quando ela não tem esses requisitos, a pessoa é muito agitada, fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil. E, Lúcia, esse contexto compulsório de fazer os alunos ficarem em casa e os pais acompanharem, como você disse, menos ou mais, cada um de acordo com as suas capacidades, fez ver como a escola ainda é importante e o professor ainda é importante, com as suas restrições. Porque a gente ouvia de paz, não vejo a hora que volta à normalidade, porque meus filhos, porque... Assim, é nas férias, por exemplo, que a gente vê, é na falta, na carência de uma necessidade que a gente tem, que a gente sente realmente que essa necessidade é tão necessária. Com perdão, da redundância, né? Subliminarmente, desculpe meter minha colher, mas subliminarmente, eu estou falando pelos anos que eu passei, há muito do seguinte, há muito pai que não está, digamos assim, 40% interessado que o filho vá para a escola para aprender alguma coisa e ser alguém e 60% ele está afim de que vá lá porque ao menos não está aqui em casa me torrando a paciência. e não vai lá para a escola que a escola te cuida. Tem, tem. Infelizmente, tem muito disso. Tem, tem, sem dúvida. Eu sei que tem pais que querem que os alunos aprendam e tal, mas com certeza. Sim, com certeza. Tem disso também, a escola passou em alguns momentos ser a babá, né? Ser a babá. É, e eu acho que os pais também tiveram essa dificuldade, por exemplo, eu como mãe e se tivesse que ajudar o meu filho alguma coisa nessas disciplinas química, física, eu me daria muito mal. Entende? Então, a presença do professor, o professor para dirimir dúvidas foi muito importante. Foi muito importante. Mas eu acho que nós temos que também atentar que nós estamos partindo para um outro tempo. Nós estamos partindo. Eu acredito que as aulas, principalmente para os da graduação, eu acho que elas nunca mais serão totalmente presenciais, porque as aulas também à distância, essas lives demonstraram que elas são extremamente ilustrativas e eficientes em determinado momento. No meu entender, essa pandemia, o maior prejuízo dela foi a falta do convívio entre as pessoas. foi a falta do convívio. Porque ainda algumas pessoas foram mais ousadas, tentaram conviver com outros. Outros se retiraram totalmente do convívio em função do medo e do que realmente os protocolos de saúde recomendavam. Seguiram a risca isso. Eu tenho muita preocupação com esse isolamento todo causado. Veja bem assim, e até na questão dos conflitos. Quando a gente passa em casa o tempo inteiro, os nossos conflitos são muito menores. Nós vamos gerenciar conflitos lá no máximo com uma ou duas pessoas. A partir de agora, nós voltamos a gerenciar muitos conflitos. São idades de pessoas diferentes, interesses diferentes, o mundo, não é que o mundo ficou diferente de lá para cá. Sim, ficou, ficou diferente, mas também, ao invés da pandemia, poderia ter ocorrido um outro tipo de guerra, outras situações. Então, assim, é um lapso, gente, nós vamos, nós estamos em um ano e meio, praticamente, nesta situação. Tá? Então, até o trânsito, a gente sai para a rua e diz, meu Deus, como está movimentado, como é que eu não encontro lugar para estacionar aqui? Ah, mas aqui agora é área azul. até a gente se surpreende na própria cidade, né? E a necessidade da gente conversar com alguém, tá difícil, né? A gente conversou, eu vejo por mim, assim, eu saí de um dia para outro da universidade, quando eu conversava lá, eu tinha palestras para dar, agendadas, eu tinha umas aulas para dar, tinha curso de oratória para dar, tudo cessou, como é que vai dar curso de oratória à distância? Não tem como, né? Embora se faça um esforço, muitas vezes, de achar que vai dar um curso de oratória à distância, mas ela é uma via única, né? Você fala, alguém vai ouvir, vai achar que vai melhorar a sua oratória dessa forma? Não faz sentido, e quando você fala, e a gente também citou antes a sociabilização, né? Essa falta aí, você sabe bem a expressão, no man is an island, né? Exato. Apareceu no vestibular, no texto, nenhum homem é ilha, quer dizer, nós não vivemos, não podemos viver, não somos independente, absolutamente nada. Então, precisamos dessa sociabilização, desse convívio, desse contato, né? alguns realmente são mais recatados, outros não, né? Mas, por exemplo, nós que somos bons falantes, você também... Mas não é uma questão de recato, né? É uma necessidade. É uma necessidade por coração da gente, até, né? É. Mas eu, no sentido de escola, sabe, hoje, eu acho que a URI fez um esforço enorme, enorme, um esforço hercúleo nisso, para que as tecnologias pudessem ser melhoradas, e melhoradas rapidamente. Eu acompanhava mais de perto o pessoal do TI, e o próprio pessoal da direção, a importância que deram para o fato de conseguir entrar nas famílias de uma forma mais amena nesse período. E os pais colaboraram também para dar retornos de como isso estava acontecendo. Muito bem. O programa está tranquilo hoje aqui, eu só levanto a bola e deixo que fiquem jogando aí, não preciso fazer pergunta. Porque eu sou tão polêmica, né? Que beleza. Queria mais programas assim, que beleza. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto, e dar atenção de forma humanizada, é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos e crediunistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em Cota Capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Muito bem, estamos retomando o nosso painel de hoje aqui em nome da Unimed. Elixinha, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E se crede. Traga a sua poupança para se crede. E veja como é mais negócio poupar aqui. Estamos hoje recebendo prazerosamente aqui dois bem-falantes. Lúcia Balvede Palhosa, presidente da Academia Erechinense de Letras. E Neivo Zago, professor, articulista, enfim. Duas pessoas ligadas ao mundo das letras. Me permitam tratar um pouquinho com o Neivo agora aqui. A questão que o Neivo tem uma coluna no jornal Bom Dia, semanal. E todas as sextas-feiras? Sextas-feiras. Sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. O que existe, obviamente, uma, digamos assim, uma organização breve. Enfim, aí eu preciso ter um tempo para fazer aquilo lá. Como é que tu se organiza, Neivo? Como é que tu seleciona os temas? Porque normalmente tu trata de um único tema, ou às vezes dois, assim. Mas o leque de temas, em uma semana, dá para escolher. Hoje, bom, deixa eu me reportar ao tempo passado, né? Não é saudosismo, mas temos que fundamentar. Eu, na verdade, eu comecei a escrever. Eu tenho artigos catalogados desde 1974. A gente fizemos letras nessa época. Ela é recém-nascida. É recém-nascida, veja bem. Mas a história de escrever, de gostar de escrever, ela é fundamentada na formação religiosa que eu tive, né? Lá em Tresarua, nas Irmãs Franciscanas, e depois no seminário, né? Então eu tive uma ótima fundamentação religiosa. Disciplina, estudo, trabalho, né? O que se exigiria hoje nos nossos alunos. Eu sempre falo que disciplina não é só em sala de aula se comportar. Disciplina é você estudar, é você ler, fazer as tarefas de casa, é ter um horário regrado. Um regramento. E nós fazíamos descrições lá com as irmãs e composições, redações. E eu acho que primeiro tem que dar crédito à leitura que a gente fez, né? Tanta leitura. Ano passado, por exemplo, eu instituí o Ano Mágico da Leitura, até plagiando um livro que existe, um livro, o Ano Mágico da Leitura, no qual a autora leu um livro por dia, né? 365 dias no ano. Eu não cheguei a tanto, mas eu cheguei a ler 72. Hoje eu estou com vergonha de dizer que eu estou apenas no 15º, né? Livros um pouco mais espessos. Mas desde 1974. E praticamente, na época ainda não, mas os anos seguintes foram diariamente, né? E depois concomitante com... Mas esses escritos ficaram aonde? Eu recorto, né? Eu tenho nos meus arquivos, né? Recorto no computador e eu tenho no papel, né? Assim como eu recorto artigos bons, quando a Lúcia escreve, quando a doutora se descreve, artigos bons que merecem, então eu coloco. Arquivo Neves Água e arquivo outros artigos, né? Que a gente tem que valorizar as produções boas. Muitas vezes hoje nós acostumamos a valorizar a zero hora, quem escreve aqui, quem escreve lá. E nós temos tantos talentos, bons talentos, assim como os nossos times de futebol, por favor, né? Cada vez que eu vejo ínter e grêmio, eu muito mais, eu valorizo o Ipiranga, né? E o Atlântico é de outro campo e tudo. Então, desde 74, se eu contasse, outros seriam aproximadamente 1.900 a quase 2.000 artigos, né? Então, concomitante. Nos tempos do Diário da Manhã, lembra, né? Você também trabalhava lá, era chefe de redação. E então, depois, concomitante com o Bom Dia, né? Um compromisso que eu assumi, por gostar de escrever, né? Não sei se eu tenho tanto talento, assim, mas, de modo geral, os feedbacks que eu recebo, né? São muito positivos, né? Nunca tive, assim, um embate com alguém, né? Que dissesse, assim, não, eu citei o artigo aqui, tem que colocar... É prolixo, tem que jogar prolixo, né? É prolixo. Mas, assuntos do cotidiano, né? Eu sou um escritor empírico, né? Eu acho que eu tenho uma capacidade, dentro dos defeitos que cada um tem, uma capacidade de ler o mundo, né? De ler o mundo exterior. Então, hoje, os artigos são diversos. Se eu quisesse escrever sobre cães e gatos, eu teria toda semana um assunto para escrever sobre cães e gatos. Agora, para amanhã... Para amanhã, porque sempre há aqueles que gostam, aqueles que não gostam. Eu, por exemplo, eu não tenho gato. Eu não odeio quem tem gato e cachorro, né? Meu filho também tem, a namorada dele tem, mas longe de casa, eles não moram aqui. Agora, eu não admito que o gato do vizinho vai deixar os excrementos dele no meu jardim e na grama, né? Por favor. Aí, tem limite. O cachorro do vizinho lá, né? O cachorro do vizinho fica latindo a noite inteira. Quer dizer, é questão de limites e de princípio de bom senso, né? Que muitas pessoas não têm. Então, eu só vou repetir empiricamente, né? Na leitura do mundo, e eu parto muitas vezes de um princípio, de uma frase, né? Uma frase no caminhão, de uma frase. Por exemplo, o texto da manhã é texto de trânsito ou genocida? Nós tivemos aqui três, quatro mortes no trânsito, né? Sim. E outra de pessoas jovens, 21, 24, com exceção daquele responsável que bateu no posto, ele causou avaria ali no estabelecimento de uma casa das carnes, com 40 anos, e estava bêbado, né? Estava bêbado e está com um uísque dentro ali. Então, isso aí, Rodinho, é o intertexto, né? Intertexto. Porque a gente não escreve um texto eminentemente criativo que sai, né? A gente usa intertexto. Isso você sabe muito bem a nossa intertextualidade. E eu escrevo um pouquinho por contumácia, né? Porque eu li de um certo autor, Bianchetti, que ele diz o seguinte, é impensável que um professor não leia e não escreva, como é impensável um pedreiro não saber usar a espátula. Entende? Então, nós, como professores de português mais ou menos talentosos, mais ou menos falantes, né? Mais ou menos participativos, nós temos que mostrar a nossa cara, né? E quem não... Na academia, se diz, quem não escreve perece, né? Então, ter um espaço, né? Hoje, como você tem aqui esse espaço no jornalismo, nos coloca na vitrina, né? Nos faz, assim, ser seres visuais, né? Deixa eu perguntar para a professora Lúcia, então, o que ela acha dos escritos do Neiva, enfim, e dessa arte de escrever. Você também já escreveu, enfim. Seguidamente, faz mensagens, né? Lá na academia, na própria universidade, enfim. O que requer um certo... Um certo não, um dom criativo, enfim. É, na universidade faz alguns anos, talvez uns 10 anos, que eu escrevo as mensagens oficiais de datas, como dia das mães, dia dos pais. Muito bem, muito bem elaborados por... Natal, dia do professor, né? Eu faço isso em nome da universidade. E eu leio sempre os textos de todo o pessoal da academia. E, aliás, eu me baseio muito numa coisa que eu acho bem importante. Um livro do Chomsky, que fala de linguagem e pensamento. E todos nós, quando falamos ou quando escrevemos, nós estamos, de certa forma, ordenando o pensamento. E isso nos alivia. Porque, para escrever, eu preciso ordenar o que eu estou pensando, para que se torne inteligível para outra pessoa. Sabe quando alguém diz assim... Ah, o fulano, ele sabe tanto, mas ele não sabe explicar. Eu não concordo com essa opinião. Ou ele se preparou mal dentro dos conhecimentos dele, ou o conhecimento é frágil também. Porque quando, para a gente, na cabeça da gente, isso está transparente, a gente vai alinhando de uma forma progressiva, que o nosso ouvinte entenda o que nós estamos falando. Comunicação não existe sem tu pensar na pessoa que vai ler, na pessoa que vai me ouvir. Tem que sempre pensar nisso. Então, quando nós falamos dos escritos do Neivo, o Neivo, realmente, ele faz o intertexto muito bem. Ele sempre faz uma leitura de mundo, e isso é decorrente do quê? De ele ler, diariamente, muitos do que nós temos ali na área da comunicação. Sejam jornais, revistas, placas que ele vê na rua, esse intertexto das coisas que ele vive. Então, ele faz muito bem. O Neivo tem uma característica, que até me admirei de uma crônica que ele escreveu na semana passada, ou retrasada, que ele conseguiu dar umas flechadas, mas de uma forma, assim, muito sutil. Porque ele, normalmente, ele é muito direto no que ele diz. E ele, com questões sociais, ele fica muito brabo. O Neivo fica muito brabo com esses problemas sociais que nós estamos enfrentando. Por exemplo, questões de educação, o Neivo tem algumas premissas na questão da espiritualidade também, da religiosidade, que o deixa muito indignado com relação... E esta é a característica de cada um. É a característica de cada um. Nós vemos, assim, por exemplo, em Você, Eode, as rememorações que você faz, elas parecem um filme passando na vida da gente. Na semana passada, você falando sobre as bergamotas, quem é que não se viu naquela região do Mantovani? Eu não fui aluna do Mantovani, mas quando queimou aqui o Colégio das Irmãs, quando houve o incêndio, nós fomos lá para o Mantovani, o governo do estado emprestou o Colégio, e eu lembro que meu pai, para me levar para lá em dia de chuva, ele tinha que pôr correntes na caminhonete. Então, quando você falava, por exemplo, do gelo que se formava, e o pé afundando naquele gelo, o barulho que fazia o vendedor de amendoim, só faltou você falar da copa de bebidas que lá se colocava, com a caixinha de madeira, com as notas distribuídas dentro, vendendo a bebida ali para as pessoas. Porque eu me lembro que na fábrica era uma grande alegria, quando tinha jogos lá na montanha ou no Atlântico, e era o dia de vender bebida também no domingo. Era o dia da Serra Maltes. É, como? Era o dia da Serra Maltes. Não, não, era da cerveja Erechinha Extra, que era da fábrica. Ah, Marginhas, Laranjinha. Laranjinha, né? E do Shopping Garrafado. Do Shopping Garrafado. Comprávamos lá de três a dois comprando Shopping Garrafado. O que as pessoas acham engraçado é que, quando a gente fala disso, hoje é uma rememoração também, que na frente do cemitério, ali no dia de finados, como hoje tem flores para vender, na época se montava uma dessas bancas e se vendia bebida o dia inteiro, então tinha aquelas barras de gelo, porque tinha fábrica de gelo, aquelas barras de gelo dentro das tinas com serragem. Deixa eu só voltar com o Neivo. Quanto tempo toma ou você dedica para escrever uma... Claro que tem colunas e colunas, mas normalmente assim... Acho que é uma boa pergunta. Não existe assim uma regra. Bom, eu queria voltar ainda. A gente lê bastante e a gente guarda algumas informações. Escrever um texto, em muitas situações, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Me deparei essa semana, por isso que eu coloquei no texto de amanhã. Achei fantástico, né? Passando ali um carro desses coletores de telas de entulhos, né? De entulhos, largando uma fumaça assim incrível, né? E eu, essas situações do cotidiano me irritam muito, né? Barulho, excesso disso, excesso daquilo. Aí paramos paralelamente na sinaleira, olhei assim, a porta escrita por uma cidade mais humana, mais limpa, né? E ele largando aquela fumaça assim. Eu escrevi, não sei se rio ou se choro, né? Não sei o que eu faço. Tem uma coluna de vez em quando para colocar para fora certos desconfortos ou não? Sim, ótima, ótima. As minhas implicâncias e indignações nas colunas, Rody, não são só minhas. Eu escrevi, são de todos, são de todos. Quem escreve ali no caso é tu. Eu que escrevo, né? Eu que escrevo, mas são de todos, porque eu não vejo alguém dizer assim, pô, tu escreveu bobagem, não é isso que tu tinha que ter escrito. O que o pessoal diz assim, bá, faltou você dizer. Claro que falta você dizer, porque um texto nunca acaba em si próprio, né? Sempre a gente tem algo mais a dizer. Então, esse 10% de inspiração, o que eu faço? Eu estou assistindo televisão, pego uma perla de um jogador de futebol, né? Por exemplo, foi de uma grandeza muito alta, né? O jogador falou, então eu já vi uma grandeza baixa, né? E eu anoto, eu tenho em vários lugares nos telefones, eu anoto. Passa, né? Solada agora, da correção linguística, assim, vígida, né? Ele está... Mas tem algumas situações assim, por favor, a nível de, a gente não aguenta, né? Casa de carnes e não das carnes, né? Aquela história, assim, de... Por que dizer a nível, desenvolvimento a nível regional? Desenvolvimento regional, federal e estadual, pronto. Então, nós temos muito mal... Os nomes já dizem os níveis. Os mal-falantes, mas hoje não são pessoas comuns, ordinárias da sociedade. Então, a gente tem que cuidar. Então, quanto que toma? Se eu escrever um artigo sobre futebol, que, aliás, a gênese das minhas escritas, eu diria, era futebol. Eu, como guri, eu quis ser jogador de futebol. Eu fui para a Alemanha, num tempo lá, e joguei futebol amador, né? E aí, me machuquei, aquela coisa toda. Mas o sonho, o guri do interior, todo mundo queria ser jogador de futebol. E tinha algum talento, sim. É só falar com o Heitor, ele, você viu, né? Mas foi de Três Arrois mesmo? Três Arrois, era de Três Arrois. De Três Arrois, sim. Na Alemanha, de certa forma. Sim, na Alemanha, não, mas na Alemanha eu tive 14 meses lá, e deu um problema de tal espasmose, e futebol não deu certo, vista de permanência. Senão, eu não estaria aqui, né? Desculpe nada, não é menosprezar o meu país, né? Mas é verdade. Então, é isso aí. Olha aqui, o futebol, quando se analisa o futebol, é técnica e taticamente, né, Odin? Esse é o trabalho. Mas eu escrevi um artigo, certa vez, um lampejo de 10% de inspiração, escrevi, o futebol é também uma questão de relacionamento. E põe questão de relacionamento. Quando a Lúcia falou do relacionamento que estava cerceado, né, restrito, quando a gente estava em casa, e agora nós estamos retomando, então eu achei o artigo, eu achei o artigo bom, porque a gente tem que se avaliar, às vezes não gostei do meu artigo, né? Não gostei do meu trabalho, às vezes eu gosto, é assim que a gente é. Então, esse artigo, ele foi fantástico, porque eu mudei totalmente o foco da questão, tá? E tem o dado e o novo, tem o dado e o novo. Nós temos que acrescentar nosso artigo o novo, né? Porque o dado, o dado é o trivial, eu não quero, quando eu vou ler um artigo, eu quero novidade, eu quero aprender, então eu cuido muito um pouquinho do dado. Até porque a característica da crônica, né? Isso, o dado e o novo, e por um lado, e por outro lado, né, o disso é muito importante. Eu posso criticar alguém, mas eu tenho que dizer por outro lado ou por um lado, né? E como eu não tenho filiação partidária com ninguém, né, e tenho a minha religião e tudo, eu acho que eu tenho certa autoridade para dizer certas situações, né? Mesmo porque eu não represento uma igreja, não represento uma classe de professores, eu represento a mim próprio, né? E eu sei que eu estou representando a voz de muitas pessoas, né, e dos leitores que a gente tem. Às vezes a gente pensa que são poucos, mas às vezes são mais leitores do que a gente pensa na verdade. Vamos ao último intervalo do programa e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Está sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Muito bem, nós estamos de volta, então, aqui com Lúcia Balvedo de Palhosa, presidente da Academia de Chineses de Letras, também professora, doutora da Uni, né? E também Neivo Zago, professor articulista, professor de inglês, de português, né? E que toda sexta-feira você pode conferir com aquilo que ele está, assim, mais invocado, assim. Eu preciso botar para fora isso, porque eu não aguento mais. Eu jamais me esqueço quando eu era um guaipeca, quase, assim. Eu estava sentado do lado, na parte de cima do cine ideal, né? Isso há uns... Bons aninhos, né? Boas décadas atrás, né? Que o pessoal nem vai entender hoje o que é a parte dele. Deixa eu contar isso, porque foi o primeiro artigo que eu escrevi em toda a minha vida. E eu só me lembro que alguém lá debaixo gritou aquele nome que ninguém filha, né? E aí a gente foi descobrir que alguém tinha jogado um ovo de lá de cima. E eu escrevi, tomei as dores do coitado, que eu não sei até hoje de que é que foi. Mas, ingenuamente, eu fui dizer, mas isso não é uma coisa de civilidade, não sei o quê. Eu acho que é ali que começou. Mas alguém teve a... A leitura do contexto, graças a Deus. A coisa, você teve que jogar um ovo lá de cima, estava tudo escuro, ninguém via absolutamente nada. Mas faz muito tempo isso. Você fez uma crônica do ovo, né? Eu fiz uma crônica do ovo desconhecido. Ovo desconhecido. Bom, já é conhecido, então, alguma coisa. O que é conhecido sobre a Feira do Livro de 2021? Bem, nós tivemos esses dias, a pedido do secretário de Cultura, Esporte e Turismo, nós estivemos reunidos os ex-patronos da Feira do Livro, assim como tu é ex-patrono da Feira do Livro também, né? Porque existe um conselho de ex-patronos que indica o patrono seguinte. Claro, dessa vez, e até eu quero registrar, nos ressentimos, né, da falta nesse período, doutor Paulo Fernandes, assim como a academia, nos ressentimos disso, porque nesse período de pandemia, o que doeu muito foi nós não conseguirmos acompanhar de perto. Nós tivemos a perda do escritor para nós, que era símbolo de Erechim, Paulo Dias Fernandes, e tivemos também a perda da nossa colega Alba Albarello, que foi a grande mentora da Academia Erechimense de Letras. A Alba tinha uma característica que lhe era muito peculiar. A Alba, quando... e isso tem um lado bom também. Quando a Alba se determinava alguma coisa, era aquilo que ela perseguia, e nós, muitas vezes, estamos precisando de pessoas assim como a Alba, né? Cada um vai procurando do seu jeito, mas nós temos que, nesse momento, registrar a memória dela nesse sentido. E doutor Paulo também, até porque aqui hoje, nós... eu tenho uma lembrança, assim, muito... Nós nos reunimos no final de fevereiro do ano passado, numa reunião jantar. E estavam todas essas pessoas com as esposas ou com os maridos. E daí, o Alcides Stumpf marcou uma reunião, almoço, na casa dele, para o dia 28 de março. E, uma semana antes, nós começamos a conversar, mas Alcides, será que vai dar para fazer? Mas não está dando para se reunir? E foi suspenso. Daí, pensamos... já tínhamos um cronograma para o ano inteiro, da academia se encontrar, e não fomos mais nos encontrando, respeitando, realmente, todos os protocolos, a idade das pessoas. Mas nós temos um grupo de conversas, e que conversamos diariamente, diariamente, nesse grupo de conversas. E, quando nós falamos em Feira do Livro, a academia é chamada, sim, a participar, né? Junto com a Prefeitura, assim como a URI é chamada, as universidades são chamadas a participar. Então, nós tivemos agora, recentemente, uma reunião para a indicação do novo patrono, sempre é submetido, depois, à apreciação do prefeito municipal, uma vez que a feira é uma feira do município. E se está pretendendo, neste ano, que ela se realize de forma virtual. Porque, até uns 15 dias atrás, não se sabia, também, dessa progressão rápida da vacinação. Hoje, já se fala aqui... hoje, eu acho que nós estamos vacinando pessoas de 35 anos... Mas a feira vai ser em outubro. Em outubro, de 1º a 31 de outubro. Se se cumpre um cronograma que se está falando de, até setembro, vacinar as pessoas com 18 anos, eu não sei se não pode mudar alguma coisa do formato. Mas, por hora, o formato da feira é online, de 1º de outubro a 31 de outubro. E, para isso, uma empresa de tecnologia que serve à prefeitura já está fazendo todos os aportes necessários. Já nos foi mostrado qual vai ser o slogan da Feira do Livro, qual a simbologia desta feira. Eu sei que o secretário ali está com os trabalhos adiantados nesse sentido. Eu acho que a definição de patrono, e nós já também definimos a pessoa homenageada, mas isso deverá, certamente, ser da alçada da prefeitura, divulgar e fazer os convites, né? Mas nós, da academia, fomos convidados, então, a estar juntos, como estivemos nos outros anos. Fizemos lançamentos de obras, tivemos ali o nosso local. Então, eu acho que agora, nesse momento, aguardar pessoas já estão sendo contatadas para palestras, mas até 15 dias atrás, as palestras só online. Eu é que digo, nesse momento, que essas coisas poderão sofrer alguma alteração. A gente espera, né, Lúcia? Porque as palestras online, tudo bem, mas imagina você, uma feira sem público, sem o contato com os livros, sem a escolha dos livros, sem aquela interação, aquele burburinho. Por outro lado, né, Neivo, tudo o que você deixa de fazer, né, de repente se esquece, e para retomar é extremamente difícil. Então, de uma forma ou outra, alguma coisa precisa ser feita, para ainda nós sabermos que ninguém esqueceu, que tem a presença, Porto Alegre, por exemplo, realizou de forma virtual, né? Então, os livreiros já foram contatados, de que forma eles poderiam entrar nessa? Se você compra, se eles fazem a apresentação dos livros, você compra, eles te entregam em casa? Como é que eles fariam isso? Mas existe ainda a esperança? Porque em outubro, né, estamos aí um pouquinho bastante, né? Mas tem toda uma questão, né, Neivo, assim, eu não sou experto nessa história, mas, digamos assim, por ter passado agora recentemente, existe toda uma questão que precisa ser trabalhada antes. Por exemplo, tu vai convidar a gente de fora. Sabe que o cara pode se organizar? Sabe que eu posso ir ou não posso ir? Isso. Sabe que eu faço por... Eu digo, eu me refiro às palestras online, não tem problema, não teria problema, mas eu digo, aquele contato físico, né? As pessoas passarem com o livro, as livrarias exporem. Eu acho que é um dos propósitos. Sim, é isso aí. Essa aproximação, né? Inclusive, a prefeitura, eu vi essa semana, né, perto da feira do produtor, lá daquele mercado público, eles fizeram uma cobertura, assim, moderna, bonita, linda, e que eles pretendem, e por enquanto é um estacionamento, mas eu acredito que vai ser um espaço multiuso, né? Vai. Bonito, e, claro, necessitaria, não sei, não está pronto ainda, mas bem moderno, lá poderia ser um espaço que também é possível. É coisa pela administração passada, hein? Agora, fique bem claro isso, que eu estava no plano deles fazer aquilo de multiuso, inclusive colocando a feira do livro lá. Ah, eu achei fantástico, né? Inclusive, no ano passado, né, hoje, quando tu foste patrono da feira do livro, não foi no ano passado, foi no retrasado, se aquilo tivesse ficado pronto, a gente até pensou que a feira do livro pudesse ser lá, né, hoje. Eu sou um patrono biônico, estou aí com o mandado tampão. É, outro questionamento, né, mas e vale? Eu sempre digo, uma cidade, eu rimou, né, uma cidade, não adianta crescer em... Tu vai lançar algum livro? Tu está preparando algum livro? Não, não, eu realmente não estou preparando o livro, porque eu já sigo aquele princípio de... Tem umas cinquenta crônicas dessas? Sim, mas o problema, leitores, o problema é a gente transformar o livro, né, e a diagramação, e nós sentimos essa dificuldade, nós, quando lançamos aqueles trinta e poucos livros, né. Então, é, isso realmente é o problema que a gente tem. E eu sempre digo, não adianta uma cidade crescer em extensão e altura se não cresce em cultura. Então, vejamos bem, a feira nós podemos colocar no centro da cidade, né, quantas vezes a gente sentiu realmente que o pessoal se interessa, assim, literalmente se interessa, adquire livros. Infelizmente, nós temos uma cultura que, uma cultura que não, não dá valor à cultura. Desculpe a redundância. Porque quanto... Mas é o mercado todo, é, tudo aquilo que está mais visível, né, você tende a adquirir mais. Mas é por isso que... Então, por exemplo, assim, é difícil que alguém procure para ver onde é que se esconde a feira do livro. Sim. Para ver onde é que se esconde a livraria. Mas é por isso que a gente está dizendo, quanto mais central, mais gente que passa, cruza, né. Sim, com certeza. Esse local que a gente se referiu anteriormente, é um local, assim, prazível, bonito, hotelhado, assim, moderno. Mas ele não é centro da cidade, quer dizer, né. Claro que lá circulam pessoas que vão ao mercado, aquele, livram lá. A nossa cidade tem uma praça tão bonita e ela significa muito. Eu lembro que quando eu fui patrona da feira do livro, o Fischer esteve em Erechim e subiu naquela sacada da prefeitura e olhou e disse assim pro prefeito da época, a feira nunca tem que sair dos olhos do seu público. O lugar da feira é na praça. E sabe, quando você viaja pelo mundo, daí você olha, assim, todas as feiras, é uma feira de automóvel, é uma feira de flores, todas elas estão na praça principal. Entende? Mas nós temos outros problemas pra resolver antes de querer que ela seja na praça principal, né. E muitos. Bom, a gente deve voltar a falar sobre esse assunto ao longo do período aí, só ressalvando que o secretário de Cultura já foi convidado e já esteve aqui também. Então ninguém tá passando por cima de ninguém aqui. E vai ser convidado novamente. Quero agradecer a Lúcia, quero agradecer o Neivo. Infelizmente eu não posso devolver a palavra, eu tenho que devolver para o encerramento. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Tá sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é pra pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado a Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa.